Olá, tudo bem? Como que você está? Preparado para mais uma aula de yoga aqui nas nossas aulas online da Falcão Azul, ADPM, nosso clube. E também, lembrando que tem as aulas presenciais, estão todos convidados a participar. Vamos começar, então, sentando. Tenha-se aí no seu lugar de prática. Observe um espaço que você consiga se movimentar, distanciando os braços, fazendo um movimento de tração. A gente não precisa de muito espaço, não. A gente precisa mais de vontade de treinar, né? Porque, às vezes, em alguns momentos, a gente tem que se superar. Mas, na verdade, isso faz parte da vida. O yoga, ele te proporciona uma maior consciência. A meta do yoga é o autoconhecimento. Então, dentro da prática, você, ao se conhecer mais, você vai levar isso para a sua vida em todas as áreas, conquistando mais qualidade de vida. Mantenha as pernas cruzadas. Você pode optar por uma outra variação, se for melhor para você. Os braços soltos, se você já é praticante de yoga. Escolha a sua melhor posição, aquela que normalmente a gente faz. Consiga manter as costas retas. Feche um pouquinho os olhos. Comece, pouco a pouco, se abstrair de tudo do lado de fora. Tenha-se focado no momento presente. Extensione o rosto, os lábios vão ficar fechados, mas sem pressioná-los. Os olhos também fechados, mas sem pressionar as pálpebras. Musculatura facial descontraída e a respiração, durante toda a prática, será nasal. Você vai inspirar e expirar apenas pelas narinas. Neste momento de interiorização, você começa a reforçar foco, vitalidade, motivação. Sinta-se agora presente. Nada mais é importante além disso. Faça aqui respirações mais lentas. Comece a prestar atenção nos músculos abdominais, contraindo a musculatura ao soltar o ar. E ao inspirar, destensionando o abdômen em volta, normalmente. Na respiração abdominal, ou respiração diafragmática, você vai utilizar com mais amplitude a sua capacidade pulmonar. Sinta o ar que entra, o ar que sai sem pressa. Só de interferir neste ato fisiológico, essencial à vida, tornando mais consciente, perceba-se, mais aquietado mentalmente. Vamos hoje manter toda a tensão na respiração, essa respiração diafragmática e também na nossa atitude interior. Então, sempre reforçando foco, determinação, motivação. E assim, você vai ter em cada técnica uma melhor performance, levando isso para a sua vida em todas as áreas. Faça mais alguns ciclos. A cada inspiração, sinta-se saudável. Reforce muita saúde, física e mental. Se for confortável, fique com o ar. Fique alguns instantes sem respirar. E consuma em cheios. Exale. Extraindo o máximo de ar residual possível. Abdomen lava dentro. E, enquanto você estiver soltando o ar, vem distensionando. Soltando mais ombros, braços. Solte também os músculos das costas. Perceba, através deste processo de descontração muscular, uma sensação ainda maior de bem-estar. Vamos fazer mais alguns ciclos. Leve atenção agora para a sua coluna. Sinta a sua coluna bem posicionada, coluna que é nosso alicerce. Então, mantenha-se firme, estável, mas descontraído. E, ainda com foco na respiração, você vai inspirar e expirar, prolongando o máximo que puder cada ciclo. A gente vai fazer os últimos. Só que, agora, além da percepção dos músculos abdominais, a gente vai um pouquinho além. Você vai, a cada inspiração, sentir o seu abdômen voltando. Na sequência, as costelas se expandindo lateralmente e a região pentoral se dilatando. O treinamento da respiração completa. Fique agora com o ar. Você consegue, permaneça com os fomões cheios, confortavelmente. Enquanto estiver sem respirar, observe que tudo mantém-se sob total domínio. Sinta-se presente, focado. Fique o tempo que for confortável para você sem respirar. Na hora de soltar, faça o movimento inverso. Extraindo o ar da região peitoral. Depois, sinta os músculos intercostais se aproximando. Até a musculatura abdominal se retraindo. Na respiração completa, você vai utilizar 100% da sua capacidade pulmonar. Então, em casa, em qualquer momento do seu dia, você pode treinar esse exercício. Você pode, por exemplo, adotar caminhando, no dia a dia, observar como você está respirando. Observar as atividades que você faz, modalidades esportivas, como está a sua respiração. No trabalho, observar como está a sua respiração. Perceber que só de você respirar de forma mais ampla, você conquista mais vitalidade. Com isso, maior clareza mental e melhor rendimento em tudo o que você fizer. Está completando. Dá uma soltada nas pernas. Pode movê-las. E compare-se para subir. Então, vem comigo. Treinar a subida sem o auxílio das mãos. Para subir. Prepare-se. Vem, apoie os joelhos. Tira um, tira o outro. Beleza. E aqui a gente vai passar o treinamento das contrações abdominais. Então, via de regra, sempre que você soltar o ar, projete o seu abdômen para dentro. Terminado? Solte o ar, respiração nasal, abdômen lá para dentro. E aqui você vai fazer uma contração forte. Você vai deixar as costas alongadas, vai empurrar o seu abdômen para dentro e vai ficar com os pulmões vazios. Inspirou, a musculatura volta. Vamos fazer mais de uma vez. Contraio o abdômen, segure sem ar. Segura. Beleza. Próximo exercício, sem ar também, contrações dinâmicas. Então, deixa o abdômen lá para dentro. Tá? Então, esse movimento bem rápido. Você vai contrair e descontrair a musculatura abdominal o máximo de vezes que puder com os pulmões vazios. Beleza? Então, o que vai acontecer? Essa técnica vai te proporcionar calor. Porque como estimulamos glândulas, o nosso corpo aquece bastante. A gente vai fazer o último ciclo. Foca, concentre-se, dê o seu melhor. E, ao concluir, deixa os pés no prolongamento dos quadris. Já vai passar o nosso treinamento das técnicas corporais, dos aças. Então, vamos fazer uma sequência de técnicas de estabilidade. Sone o pé para o lado. Puxa a perna. Para cima. Eleve o braço. Traçone a coluna. Mantenha a posição. Mão. Já auxilia na subida. Perna. E agora o movimento. Observa. Você vai girar o ombro lá para trás. E aqui a gente vai oscilar um pouquinho. Faz parte. Busque manter a máxima estabilidade. Concentre-se. Puxa o braço bem lá para trás. Essa mão toca o tornozelo ou o dorso do pé. E a gente vai começar a elevar. Puxando lá para cima. Como que está a sua respiração neste exato momento? Observe. Fique-se olhando um ponto lá na frente. Isso vai te auxiliar na técnica de estabilidade. Observe a atitude interior. Foco. Motivação. Fique. Suba bem o pé. Superando-se. E prepare-se para compensar. Na mesma forma. Ternou na posição. Vem comigo. Apoiou a mão sobre a outra perna. Elevou o braço. Sentiu-se preparado. Mais estável. Vem girando. Puxa o braço lá para trás. E aqui eu sei. É bem desafiante. Mas você vai dar o seu melhor. Puxa, puxa. Máximo. Segure. E prepare. Salamão. Segurando a perna. Braço elevado. Tudo bem. Se o pé cair. Acontece. Tá? A ideia é que você permaneça o máximo possível. Se desfazer. E faça com essa intenção. Puxa lá para cima. Fica. E afastou os pés. Cerca de cinco palmos. Vamos descer o tronco lateralmente. Observe que os quadris não saem do lugar. Você vai olhar para a mão que está elevada. Joelhos bem estendidos. Pés paralelos. A cada expiração avance um pouquinho mais. Sinta agora a sua coluna ainda mais flexível. Mentalize isso. Avance. E tudo que é feito para um lado, é feito para o outro. A regra de compensação. Vem, ó. Olhando lá para cima. Esfaltou o ar. Vem descendo um pouco mais. Sempre respeitando os seus limites. Regra de segurança. Esforce-se, mas sem forçar. E aí, nos momentos finais, é assim que você vai dar o seu máximo na posição. Flexionou. O joelho. Desceu. Força. Força. Deixa apenas a ponta do pé lá atrás do sol. E aí, segura aqui. Segura. A ideia é que você mantenha o joelho lá de trás estendido, quadris lá embaixo. Força nas pernas. Eu sei que você ficaria horas aqui. Mas a gente vai ficar só mais alguns segundos. Se estiver fácil, pode elevar o calcanhar do seu pé da frente. Se estiver muito desafiante, é só descer um pouquinho menos os quadrinhos. Subiu. Tudo bem aí? Vai dar tudo certo, eu garanto. Então, prepare-se. Está lá. Flexionou o outro joelho. Transfira. Apenas a ponta do pé lá atrás do solo. Fique. Força. Fica, fica. Fizando a minha descontraída. Nada de caretas. Desça para valer. E compare-se para as variações sentadas. A gente vai fazer um movimento, juntando os pés. Descendo. Posição de agachamento. Ok? Então, a ideia é que você mantenha a posição. Certo? Daqui, observe, lembra lá que eu comentei no início da aula, o espaço vital. Então, a gente vai sentar, né? Aqui, acomodar sobre o colchonete. A gente vai fazer este movimento. Você vai estender os seus joelhos. Força no abdômen. Força no abdômen. Aí, puxa os pés bem lá para cima. Segure. Vai tremer, faz parte. Fica. Sem tensionar os ombros. Capriche na respiração. Puxa os pés no ponto mais alto. Aí, cruzou os pés. Vamos, então, fazer um movimento para a próxima técnica muscular. Braços entre as pernas, passo a passo. A gente vai manter apenas a ponta dos pés no solo. Os braços, um detalhe muito importante aqui, é que você mantém os braços bem encaixados entre as pernas, para não escorregar. Se você já tem mais tempo de prática, você vai optar por variações mais adiantadas. Se você é aluno novo, você vai me acompanhar nesta variação. Ficando com a ponta dos pés no solo. Dedos das mãos afastados, para não sobrecarregar os punhos. Incline mais o tronco para frente. Tire um pé. Tire um pé e fica. Puxa um pé lá para cima. Alterna. E aí, com o tempo de prática, a gente vai conseguindo tirar os dois pés. De repente, mesmo que seja a sua primeira aula, talvez você já consiga fazer. Quanto mais você inclinar o seu tronco para frente, mais facilmente você vai conseguir fazer a posição. Então, esse é o treinamento. É você sempre inclinar o seu corpo para frente. Beleza? Estou aqui me entendendo com o headset. Vai dar tudo certo. Um pouquinho descabelada, mas faz parte, né? A gente trabalha as técnicas corporais. Fica, às vezes, com a cabeça para baixo. Então, vamos fazer um movimento direitinho aqui. Observe, ó. Você vai apoiar as mãos no solo. Passar os dois pés lá para trás. E ficar em quatro apoios. Tá? Aqui, nada de novo. Só que eu quero que você permaneça. A permanência, ela vai te auxiliar neste processo de maior desenvolvimento. Dentro da nossa prática, a gente treina isometria. Então, fique, contraia levemente o seu abdômen e mantém. Olha lá para frente. Aí, sentou. Posição que favorece o alinhamento da nossa coluna. Tá? Então, daqui, a gente vai fazer um movimento de torção. As torções, sem exceção, você sempre vai fazer soltando o ar. Beleza? Então, você vai apoiar a sua mão no solo, segurar no pé lá atrás. Vai olhar por cima do ombro e vai manter a posição. Respiração aqui abdominal. Contraia a musculatura, soltar o ar. E torça. Torça para valer. Vamos à passagem, para a gente compensar a sequência. Então, estender o joelho. Aqui, né? Se a mão direita está no solo, é o joelho oposto que você vai estender. Beleza? Você vai fazer esse movimento. Ou vice-versa, né? Independentemente, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Você vai sentar para o outro lado. Ok? Sentou. Já compensa a torção. Torça, torça. Cada expiração, abdômen lá para dentro. Torça para valer. Aí, mais um pouquinho. Em casa, você pode marcar tempo, cronometrar. Por exemplo, 30 segundos, 1 minuto. Vai avançando de forma gradativa. As torções, elas proporcionam uma boa saúde para a nossa coluna, fortalecendo ainda mais a musculatura das costas. Então, a passagem. Na verdade, a gente vai dar um pause agora. Você vai fazer a passagem comigo. A gente vai beber uma aguinha. E a gente já volta. Eu vou aproveitar para dar uma arrumadinha no cabelo aqui também. Beleza? Então, vem aqui. Sentou. Já voltamos. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto